Sejam bem-vindos alunos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino. A nossa aula agora é de Matemática para vocês, do primeiro ao terceiro ano. A nossa professora, que vocês já conhecem, Nadir Martins, está aqui comigo e vai falar sobre a nossa aula de hoje, que é uma sequência das aulas que a gente já teve falando sobre adição e subtração, não é, Pró? É isso aí, Carol. E aí, meus alunos, a nossa aula de hoje vai ser sobre multiplicar. Vamos multiplicar? Vamos multiplicar. Boa aula! Então, meus alunos, vocês relembram, estão lembrados aí, fixados na memória, como é a multiplicação? Vamos aprender com um jogo lá. Vamos multiplicar, revisar. Então, significa que vocês já viram essa aula e nós vamos revisar, ok? E, antes de tudo isso, nós vamos fazer um jogo, um jogo muito legal. Vocês conhecem o boliche? Já julgaram o boliche? Já sabem como são as regras que vocês vão ter que? Coloca os pinos e derruba a bola e você faz as contas de quantos pinos derrubou, o que faz ponto, quem derrubar tudo ou a quantidade, né, de quem derrubou mais pinos, você ou seu coleguinha, ok? Então, nós vamos agora brincar, vamos brincar. Então, meus alunos, vamos agora ao nosso jogo. Vamos aprender aqui a multiplicação nesse nosso jogo de boliche. Lembra que eu já expliquei a regra, que nós vamos derrubar cada pinos, a gente vai contar um ponto, certo? Vamos lá. Vamos ver quanto a Pró vai derrubar aqui de boliche. Ó, derrubei apenas, olha aqui, a Pró derrubou um pino. Então, nessa primeira jogada, eu fiz um ponto, certo? Vamos lá. Vamos novamente. Errei, vamos mais uma vez. Ei, olha aqui, três boliches eu derrubei, três. Então, vamos aqui, três. Vamos organizar aqui novamente. Vamos lá, mais uma vez. Oh, está fraquinho, a Pró derrubou mais um boliche. Vamos lá, mais um ponto. Vamos mais uma vez. Ei! Um, dois, três. Três boliche. Vamos mais uma vez aqui. Vamos mais uma vez aqui, ver se a Pró consegue. Olha isso! Um, dois, três boliche nesta outra rodada. Vamos lá, mais três. Vamos lá, mais três. Vamos agora, nossa última rodada. Vamos lá. Eita, nessa nossa última rodada, a Pró derrubou dois boliches. Vamos aqui anotar nossos pontos. Mais dois. Vamos lá. Certo? Então, agora, vamos somar nossos pontos para ver como ficou. Olha, na primeira rodada, a Pró fez um ponto. Na segunda, três. Na terceira, um ponto novamente. Aqui, na quarta rodada, três pontos. Na quinta rodada, três pontos. Na sexta rodada, dois pontos. Então, quantas rodadas teve? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis rodadas. E cada rodada teve números diferentes. Gente, vamos juntar os números iguais? Para ficar mais fácil para nós fazermos a nossa multiplicação? Vamos lá. Pegar aqui o três. Mais três. Mais três. E vamos depois ver nossos pontos. Aqui, nessa rodada, o que eu fiz um? Um ponto. Então, um mais um. Igual. E lá, eu fiz dois pontos. Dois mais zero. Lembram que na multiplicação é uma soma sucessiva? Então, três mais três mais três é a mesma coisa que três vezes três. Que é igual. Vamos lá. Três mais três. E mais três? Três mais três. Lembra? Três mais três. Seis. Seis na cabeça. Mais três. Seis mais três. Quatro. Três mais três. Seis. Sete. Oito. Nove. Então, aqui deu nove pontos. Certo? Nove pontos. Um mais um é igual a duas vezes um. Aqui também deu nove. Três vezes três. Nove, né? Olha aqui. Então, um mais um. Um mais um. Dois. Duas vezes um. Dois. E aqui que a pró fez só uma vez dois pontos. Então, dois mais zero é dois. Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis rodadas. Aqui na primeira rodada, eu fiz nove pontos. Na segunda rodada, Deus juntou tudo. Ficou dois pontos. Somando assim, três. Eu vou ter que saber agora quantos pontos a pró fez ao todo. Vamos pegar aqui o nove. Que nós fizemos aqui. Mais o dois. Mais dois. Certo? Nove mais dois. Quanto dá? Lembra? Nove mais dois. Nove na cabeça. Nove. Dez. Onze. Onze mais dois. Lembra? Onze. Doze. Treze. Então, neste jogo, nós fizemos, né? Olha, treze pontos. Somando todos. Usamos aqui a multiplicação e nós usamos também a adição. Deu para entender aí? Então, vamos continuar agora a nossa aula. E aí, gostaram da nossa brincadeira? Deu para suar um pouco, não é verdade? E viram como é legal? Dá para a gente aprender a multiplicar. Também, jogando. E os jogos têm muita coisa para nos ensinar. Então, várias coisas de matemática podemos aprender com os jogos. Viram, né? Então, a multiplicação é exatamente como uma soma estendida. Já perceberam isso? Por exemplo, olha aqui. Dois mais dois mais dois igual a seis. A mesma coisa que duas vezes três. Certo? Por exemplo, eu tenho aqui o dois uma vez, o dois duas vezes, o dois três vezes. Então, dois três vezes, duas vezes três, seis. Certo? Ficou bem compreendido isso? Vamos lá. Agora, nós vamos exercitar um pouquinho de tudo isso que nós já vimos. Certo? Pedro, ele tem um pacote com cinco bolinhas em cada pacotinho. Então, cada pacotinho que Pedro tem, tem cinco bolinhas em cada pacotinho. Quantas bolinhas ele tem em seis pacotes? E aí? Pensem. Se ele tem cinco bolinhas em cada pacote, ele tem pacotinhos com cinco bolinhas em cada um. E nós não sabemos ainda quanto. Aí, quando a gente coloca assim, olha. Quantas bolinhas ele tem em seis pacotes? Então, nós vamos ter que lembrar que, por exemplo, aqui é um pacotinho. Um, dois pacotinhos, três pacotinhos, quatro pacotinhos, cinco pacotinhos, seis pacotinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos. E nós temos que lembrar que cada pacotinho tem cinco bolinhas. Olha lá. Então, nós temos seis pacotinhos, cada pacotinho, cinco bolinhas, ok? Olha aqui, o exemplo. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis e cada pacotinho, cinco. Então, nós teríamos que fazer como essa continha? Vamos lá? Pacotinho tem cinco. Olha lá. Vamos colocar cinco, mais cinco, mais cinco. Mais cinco, mais cinco, mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aqui. Temos o quê? Seis vezes cinco. Ou assim, olha. Seis vezes cinco. Igual? Temos que fazer essa continha. E aí? Se nós pegamos cinco, mais cinco. Olha. Cinco, mais cinco. Cinco, mais cinco. Quanto dá? Cinco, mais cinco. Dez. Certo? Cinco, mais cinco. Dez. Vamos colocar aqui para vocês entenderem melhor. Olha aqui. Cinco, mais cinco. Dez. Aí eu pego aqui. Cinco, mais cinco. Também. Dez. Cinco, mais cinco. Dez. Estão compreendendo? Está ficando fácil para entender agora? Para facilitar, a gente pode... Olha, diminuindo. Aqui eu tenho dez, mais dez, mais dez. Olha. Dez, mais dez, mais dez. Dez, mais dez. São quantos? Olha. Dez, mais dez. Lembra na cabeça. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Então, dez mais dez, vinte. Bota na cabeça o vinte. Vinte, mais dez. Que a gente vai pegar aqui. Aqui já chegamos em vinte. Mais dez. Tenho vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Se nós temos trinta, olha aqui, que o nosso resultado deu trinta. Seis vezes cinco, seis pacotinhos vezes cinco bolinhas deu trinta. Vamos contar? Olha aqui também. Na tela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, seis pacotinhos com cinco bolinhas cada, ao todo temos trinta, aqui, ó, que o Prado colocou trinta, aqui, ó, trinta. Seis vezes cinco igual a trinta, certo? Vamos a mais um slide aqui pra gente ver se nós acertamos, gente. Olha lá, trinta. Trinta, ei, vocês acertaram aí? Vocês estão craques, nós acertamos tudo, olha ali. Trinta bolinhas tem ao todo. Ah, vamos ver se ele é mais detalhado, igual a Pró fez ali, se tá certo, olha lá. Colocamos aqui, ó, cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, deu trinta. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes o número cinco. Então, seis vezes cinco igual a trinta. Olha aqui. Cinco vezes seis ou seis vezes cinco é a mesma coisa. Deu o mesmo resultado, trinta. Ok? Vamos mais um exercício, gente. Vocês estão gostando da aula? Estão exercitando bastante aí? Estão compreendendo como é multiplicar? Olha aqui, este exemplo. A Sueli e Ana plantaram sementes de girassol em quatro vasos. Nasceram três girassóis em cada vaso. Quantos girassóis ela tem ao todo? Vamos lá, olha aqui. Temos aqui, quatro vasinhos. Bem, podia ser mais bonitinho esse vasinho. Pró, assim. Tá, temos quatro vasinhos, certo? E nasceram três girassóis em cada vasinho. Olha aqui. Um. Dois. Três. Aqui nasceu mais. Um. Dois. Três. Aqui nasceu mais. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Certo? Nasceram três girassóis em cada vasinho. E aí? Quantos girassóis ela tem ao todo? Olha aqui. Três. 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 Seria o quê? Três. Mais três. Mais três. Mais três. Certo? Seria três. Vezes. Quatro. Ou vamos colocar assim. Porque temos quatro vasinhos, vamos colocar o número maior. Temos quatro vasinhos vezes três girassóis. Ok? Temos quatro vasinhos. Olha aqui. Um, dois, três. Mais três. Um, dois, três. Três mais três. Quanto dá, gente? Três mais três. Três mais três. Hum. Seis. Seis mais três. Olha que eu tenho aqui seis. Mais três. Vou colocar mais três. Quanto eu tenho? Cinco, seis, sete, oito, nove. E agora? Eu vou colocar mais três. Nove. Mais três. Coloca o nove na cabeça. Coloca mais três. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, nós temos doze girassóis. Três vezes quatro. Quatro vezes três. Quatro vasinhos vezes três girassóis. São doze. Olha bem. Nós temos quatro vasinhos. E está repetindo o três. Quatro vezes. Está ficando claro? Olha aqui. Eu tenho três. Ele está repetindo quatro vezes. Por quê? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. O três aqui, que são as três florzinhas de girassóis em cada vaso, está se repetindo por quatro vezes. Então, quatro vezes três girassóis. Doze girassóis. Entenderam até aí, gente? Vamos ver se nós acertamos, né? Olha lá. Olha isso. Três mais três mais três mais três igual a doze. Então, porque, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui está repetindo o três quatro vezes. Se o três está repetindo quatro vezes, deu o resultado do número doze. Aqui os desenhos dos vasinhos. Muito mais bonitinho do que os vasinhos da pró. Mas os girassóis também. Olha ali. Então, tem um, dois, três girassóis no primeiro vaso. Um, dois, três girassóis no segundo vaso. Um, dois, três girassóis no terceiro vaso. Um, dois, três girassóis no quarto vasinho. Então, aqui estamos fazendo uma sequência de três, 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 três em quatro vasinhos. Quatro vasinhos vezes três girassóis. Doze. Muito bem. Olha lá. Três, dois, quatro. Doze. Ah, vocês estão muito de parabéns. Acertando tudo. Sueli e a Ana têm ao todo doze girassóis. Muito bem, meus alunos. Ficou fácil? Ficou bom de entender? Está bem claro, né? Então, se a Sueli e a Ana plantaram os girassóis nos quatro vasinhos e deu três em cada um, tem doze girassóis. Girassóis ao todo. E agora? Este exercício. No prédio em que Augusto mora, há quatro andares. É um prédio de quatro andares. E quatro apartamentos por andar. Quantos apartamentos há no prédio? Olha aqui. Um, dois, três, quatro andares. Em cada andar, tem quatro apartamentos. Olha, vamos ver que cada janelinha seria de um apartamento. Olha aqui. No primeiro andar, tem um, dois, três, quatro. No segundo andar, um, dois, três, quatro. No terceiro andar, um, dois, três, quatro. E no quarto andar, um, dois, três, quatro. Certo? Olha lá. Quatro. Então, nós vamos ter que fazer quatro. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E cada andar, né? Tem quatro apartamentos. Quatro apartamentos por andar. Então, olha aqui. Quatro mais quatro mais quatro mais quatro. Vamos lá ver? Seria quatro vezes quatro. Por que o quatro está se repetindo quatro vezes? Certo? Quatro mais quatro. Quanto é quatro mais quatro? Eu tenho quatro. Quatro dedinhos. Mais quatro. São oito. Aí, de oito. Ponto oito na cabeça. Mais quatro. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Certo? Aqui, ó. Um, dois, três. Quando chegamos no três, deu doze. Doze na cabeça. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, neste prédio de quatro andares, tem dezesseis apartamentos. Certo? Quatro vezes quatro, dezesseis. Conseguiram compreender? O quatro está repetindo quatro vezes, porque são quatro andares e quatro apartamentos em cada andar. Então, quatro vezes quatro dá dezesseis. Certo? Vamos ver aqui se está certo. Olha lá. O quatro está repetindo aqui, olha. Quatro mais quatro mais quatro mais quatro igual a dezesseis. Certo? Ficou claro? Então, o quatro está repetindo por quatro vezes. Olha aqui. Vamos contar o apartamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Viu? Quatro vezes quatro. Você pode representar. Quatro mais quatro mais quatro mais quatro ou quatro vezes quatro. Conseguiram entender como é a multiplicação, meus amiguinhos? Porque a multiplicação é como a Pró falou no início. Uma soma estendida é quantas vezes vai se repetindo aquela quantidade. Não é? Se nós temos quatro, a gente vai colocar mais quatro, aí a gente vai falar tipo assim, é o quatro. Se fosse só quatro mais quatro, seria o quatro duas vezes. Se fosse aqui o quatro mais quatro mais quatro, a gente estaria repetindo o quatro três vezes. E aqui nós estamos repetindo ele quatro vezes. Então, estamos multiplicando. E a gente multiplica dizendo quatro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, quatro vezes o número quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. Ficou claro? Deu para entender até aí? E se nós fizéssemos aqui nos palitinhos, vocês acham que dariam certo? Vamos fazer uma outra continha? Ah, vamos pegar os nossos bloquinhos, que vai ficar mais legal de vocês verem. Olha aqui, por exemplo, se eu tenho três bloquinhos aqui e eu coloco mais três bloquinhos aqui, mais três bloquinhos aqui, esse bloquinho vocês lembram que é do material dourado. Então, eu tenho aqui uma, duas, três. Três vezes está se repetindo o bloquinho de três. Então, aqui eu tenho três uma vez, três duas vezes, três três vezes. Estão entendendo? Se eu tenho três, então eu tenho uma vezes três, duas vezes o três, três vezes o três. Que seria três mais três mais três. Três, seis, nove. Ah, tá. O três está aparecendo, repetindo três vezes. Um, ó, três bloquinhos, três bloquinhos, três bloquinhos, que dá nove bloquinhos. Certo? Eu acho que assim fica bem, bem fácil de vocês compreenderem. A multiplicação é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. E o resultado da multiplicação de dois números é chamado produto. Então, o que é a multiplicação? É uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. Então, você vai colocando números iguais e você vai somando e você vai descobrindo o resultado da adição. Certo? Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo grande da Pranadir. Um beijo grande da Pranadir.